Feliz novo pra cantar por aí Ah, meu estilo que eu vivo, olha só Se não querem até comigo, depois não se vê por aí Vale grana, feat, beat, clip Me deram um em bitcoin, coa em Me disse que ia ganhar quem? Tudo bem, eu tive que falar bem Vale grana, você sabe mais o que os outros sabem Então veja bem Vale grana O que eu penso Vale grana É que meu tempo Vale grana E minha gilete Vale grana Vale grana Vale grana Vale grana Cada stream no spot vale grana Cada tweet, cada post vale grana Um milhão de ouvintes por semana E aos contratantes de outro estado vão ligando Vão ligando Vão ligando Vão ligando Vão ligando Elas jogam, é um dom meu, olha se elas gostam, vale grana Nós é GG, não é gogó Só de Deus, ó, vem saúde, ó, e todo o resto, ó, vale grana Minha bênção Vale grana Minha bênção Vale grana Sua intenção Vale grana Quase tudo, ó Vale grana Esse beck, ó Vale grana Esse drink, ó, vale grana Aquele pop, ó, vale grana Esse blow blow Esse blow blow vale grana Aquele pop, ó, vale grana Mas nós quer fi, conta grana Sem ser mais quem corta grama Da sua mansão Isso em consom, sabe canção? Um mais um é dois, sombo, jungle é best, trio Fala agora, pô Que que esse cara tem na cabeça Vale grana 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 Vale grana